Eis que naquele grande dia todo joelho se dobrará E ante do Deus todo poderoso Em uma só voz o adorarão dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Vem com Tua graça sobre nós Posso sentir o Teu poder e a Tua unção Quero viver todo milagre Deus na minha salvação Vem com Tua graça sobre nós Posso sentir o Teu poder e a Tua unção Quero viver todo milagre Deus na minha salvação Abre os horizontes para elevar Os Teus milagres em todo lugar As grandes coisas estão por vir E confiaremos só em Ti Deus de todas gerações Deus de todas gerações As grandes coisas estão por vir O rei glorificado e vitorioso Santo és o Deus todo poderoso Rei glorificado e vitorioso Santo és o Deus todo poderoso Santo és o Deus todo poderoso Rei glorificado e vitorioso O 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 rei glorificado e vitorioso Santo és o Deus todo poderoso Deus de todas gerações Santo és o Deus todo poderoso Rei glorificado e vitorioso Santo és o Deus todo poderoso Rei glorificado e vitorioso Santo és o Deus todo poderoso Rei glorificado e vitorioso Santo Exodeus, todo poderoso Rei glorificado e vitorioso 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 Santo Exodeus Quando as mudas querem te fazer parar Quando no deserto e no vale Você está Filho, dai ao Senhor Adoração e louvor E verás a glória e o resplendor Pois a voz do Senhor É como o som de um trovão Estremece as bases E o coração A voz do Senhor É como o som de muitas águas A voz do Senhor É poderosa e majestosa A voz do Senhor Faz chover no deserto A voz do Senhor É consolo Quando as lutas querem te fazer parar Quando no deserto e no vale Você está Filho, dai ao Senhor A adoração e louvor E verás a glória e o resplendor Pois a voz do Senhor É como o som de um trovão Estremece as bases Estremece as bases E o coração A voz do Senhor É como o som de muitas águas A voz do Senhor É poderosa e majestosa A voz do Senhor Faz chover no deserto A voz do Senhor É consolo O Teu Deus se dá paz O Teu Deus se dá remoto O Teu Deus se dá amor Ele é maravilhoso O Teu Deus se dá paz O Teu Deus se dá remoto O Teu Deus se dá amor Ele é maravilhoso A voz do Senhor é com o som de muitas águas A voz do Senhor é poderosa e majestosa A voz do Senhor faz chover no deserto A voz do Senhor é consolo É consolo É consolo Senhor, hoje eu vim aqui Pra falar de mim e da minha dor Senhor, a tristeza me alcançou Não consigo caminhar Meu Deus, vem me levantar Pai, fala comigo nessa hora Manda a tristeza ir embora Acalma o meu coração Naquele momento Tudo silenciou Com a Tua voz, autobrador Não temas, filho meu Estou contigo até o fim E não há nada que me afastará de Ti Fui eu quem Te formei Conheço o Teu coração E nada, nada me afastará de Ti Senhor, Tu és meu salvador Autor da minha fé E nada, nada me afastará de Ti Senhor, Tu és meu criador És meu salvador Autor da minha fé E nada, nada me afastará de Ti Senhor, hoje eu vim aqui Pra falar de mim e da minha dor Senhor, a tristeza me alcançou Não consigo caminhar Meu Deus, vem me levantar Oh Pai Oh Pai, fala comigo nessa hora Manda a tristeza ir embora Acalma o meu coração Naquele momento Tudo silenciou Tudo silenciou A Tua voz, autobrador Não temas, filho meu Estou contigo e da minha fé E não há nada que me afastará de Ti E não há nada que me afastará de Ti Senhor, Tu és meu salvador És meu salvador Autor da minha fé E nada, nada me afastará de Ti Senhor, Tu és meu salvador És meu salvador És meu salvador És meu salvador E nada, nada me afastará de Ti Senhor, Tu és meu salvador Senhor, Tu és meu criador És meu salvador Autor da minha fé Autor da minha fé Autor da minha fé Autor da minha fé Você está diante de Deus Ele é tudo, pode tudo, sabe tudo Ele é Deus Você está diante de Deus Ele é tudo, pode tudo, sabe tudo Ele é Deus As desolações que Ele fez aqui na terra Ele vai setar a guerra até o fim da guerra Quebra o arco, porta a lança, queima os carros Com fogo Aqui é Taifus, sabeis que Ele é Deus Aqui é Taifus, sabeis que Ele é Deus Será resaltado sobre toda a terra Será resaltado entre todas as mãos Você trouxe os exércitos, está conosco O Deus de sua cor é o nosso refúgio Você está diante de Deus Ele é tudo, pode tudo, sabe tudo Ele é Deus Ele é Deus As desolações que Ele fez aqui na terra Ele vai setar a guerra até o fim da terra Quebra o arco, quebra o arco, corta a lança O Deus dos exércitos, está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio As desolações que Ele fez aqui na terra Quebra o arco, quebra o arco, quebra o arco, quebra o arco, corta a lança Queima os carros Com fogo Aqui é Taifus, sabeis que Ele é Deus Aqui é Taifus, sabeis que Ele é Deus Serás resaltado sobre toda a terra Serás resaltado entre todas as mãos O Senhor dos exércitos, está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Sim, Ele é Aqui é Taifus, sabeis que Ele é Deus Aqui é Taifus, sabeis que Ele é Deus Serás resaltado sobre toda a terra Serás resaltado entre todas as mãos O Senhor dos exércitos, está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio O Senhor dos exércitos, está conosco Amém. Eu chegarei a ti Vejo em minha frente a multidão Desesperada eu estou Não aguento mais, preciso te tocar E ser curada Pelo teu poder Te tocarei Serei curada Te tocarei Serei sanhada Te tocarei Serei sanhada Livre Curada Sarada Eu serei livre Curada Sarada Te tocarei Serei sanhada Te tocarei Eu serei curada Eu serei sanhada Livre Curada Sarada Eu serei Eu serei livre Curada Sarada Eu serei livre Curada Sarada Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Curada Sarada Curada 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 Sarada Sarada Eu serei Eu serei Curada Elig anyways Música Tu és o pão Que me alimenta Tu és a fonte De a água viva Tu és o ar Que eu respiro Tu és tudo para mim meu Senhor meu Senhor tu és o pão que me alimenta Senhor tu és a fonte de água viva Senhor tu és tudo para mim meu bem maior tudo que eu tenho é teu a minha vida é tua e os meus sonhos também são teus tudo que eu tenho é teu a minha vida é tua e os meus sonhos também são teus amado meu amado meu amado meu a ti me reúdo amado meu amado meu a ti me reúdo tudo que eu tenho é teu amado meu amado meu amado meu amado meu am favor me reúdo Amado meu, amado meu, a Ti me rendo Meu Senhor, meu Senhor, amado meu, meu Senhor Amado meu, a Ti me rendo Tudo que eu tenho é Teu, a minha vida é Tua e os meus sonhos também são Teus Tudo que eu tenho é Teu, a minha vida é Tua e os meus sonhos também são Teus Amado meu, amado meu, a Ti me rendo Amado meu, amado meu, a Ti me rendo Meu Senhor, meu Senhor, amado meu, meu Senhor Amado meu, amado meu, a Ti me rendo Meu Senhor, amado meu, a Ti me rendo Meu Senhor, amado meu, meu Senhor Amado meu, amado meu, amado meu Ó Senhor, permita-me chegar mais perto de Ti Eu quero mais de Ti, Senhor Eu quero mais, muito mais de Ti, Senhor Eu quero mais de Ti, Senhor Eu quero mais, muito mais de Ti, Senhor Sou dependente desse amor Tão dependente, porque sem Ti eu nada sou Eu quero estar bem junto a Ti, Senhor Eu quero estar sempre ao Teu lado Eu quero estar bem junto a Ti, Senhor Eu quero estar sempre ao Teu lado Porque eu sou dependente Desse amor tão dependente Porque sem Ti eu nada sou Sou dependente Dependente Desse amor Tão dependente Porque sem Ti eu nada sou Eu quero estar bem junto a Ti, Senhor 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 Aleluia 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 Um Deus assim tão grande e poderoso Um Deus que se levanta pra me ver vencer Um Deus tão grande Não há em mim palavras para descrever Um Deus assim tão grande e poderoso Um Deus que se levanta pra me ver vencer Um Deus tão grande Por isso, meu Senhor, me prostro aos Teus pés Porque tudo em mim quer Te adorar Te agradecer Eu Te agradeço Te agradeço, Deus Eu Te agradeço Pra Te não morrer Eu Te agradeço Te agradeço, Pai Eu Te agradeço Eu Te agradeço Te agradeço, Deus Eu Te agradeço Eu Te agradeço Te agradeço, Pai Eu Te agradeço Há em mim palavras para descrever Um Deus assim tão grande e poderoso Um Deus que se levanta pra me ver vencer Um Deus tão grande Por isso, meu Senhor, me prostro aos Teus fés Porque tudo em mim quer Te adorar Te agradecer Eu Te agradeço Te agradeço, Deus Eu Te agradeço Eu Te agradeço Eu Te agradeço Eu Te agradeço Pra Te não morrer Eu Te agradeço Pai Eu Te agradeço Te agradeço Te agradeço Pela minha vida Te agradeço Te agradeço Pelo ar que eu respiro Te agradeço Pelo amor Pelo amor Pelo amor Eu Te agradeço Em mim Te agradeço Te agradeço Pelo amor Te agradeço Te agradeço Pelo amor Te agradeço Pra que parar Desanimar Não é o fim Não é o fim Pra que temer Se esconder Se o Deus que tudo pode É com você Sabe tudo o que precisa Sonda o teu coração Conhece todas as tuas obras E no deserto não te deixa não Então clame Louve e adore A este Deus Que contigo sempre está Então clame Clame A este Deus Que tudo por você fará Pra que parar Desanimar Desanimar Não é o fim Pra que temer Se esconder Se o Deus que tudo pode Então clame 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 A este Deus Que tudo por você fará Eu não vou parar Vou adorar Não vou desanimar Não vou desanimar Pois no deserto eu não estou só Então clame Então clame Clame Louve e adore A este Deus Que contigo sempre está Então clame Então clame Adore a esse Deus que contigo sempre está Então clame, clame a esse Deus que tudo por você fará Então clame, ouve Adore a esse Deus que contigo sempre está Clame a esse Deus que tudo por você fará Clame, clame, clame Adore a esse Deus que contigo sempre está Então clame, ou clame a esse Deus que tudo por você fará A esse Deus que tudo por você fará A esse Deus que tudo por você fará Clame, 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 clame A sensação de sentir Tua presença dentro de mim Me faz acordar, me faz despertar Pra ouvir o Teu chamado Estou aqui, cumpra em mim Todo o Teu querer Jesus Estou aqui, não vou desistir Vou Te adorar, Senhor Te adorar, Teu adorar Te adorar, Teu adorar Te adorar, te adorar, te adorar, te adorar Eu vou erguer a minha voz, levantar as minhas mãos Pra te adorar, te adorar Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar, te adorar Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar, te adorar Te adorar, te adorar, te adorar, te adorar Te adorar, te adorar, te adorar, te adorar Mesmo que não dê frutos na figueira E não haja peixes no mar Eu vou te adorar 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 Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorar Eu vou erguer a minha voz, levantar as minhas mãos Pra Te adorar, Te adorar Foi pra isso que eu nasci, pra Te adorar, Te adorar, Te adorar Foi pra isso que eu nasci, pra Te adorar, Te adorar Te adorar, Te adorar, Te adorar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o Senhor, o meu provedor. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o Senhor, o meu provedor. Tenho as minhas mãos para te louvar, com toda a minha vida eu quero sempre contemplar, diante do teu trono eu me prostrarei, com todo o meu ser sempre te direi. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o Senhor, o meu provedor. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o Senhor, o meu provedor. Por isso canto, danço para o meu Senhor, exalto, adoro, Ele é meu salvador. Por isso canto, louco para o meu Senhor, exalto, adoro, Ele é meu salvador. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o Senhor, o meu provedor. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o Senhor, o meu provedor. Ele é minhas mãos para te louvar, com toda a minha vida eu quero sempre contemplar, diante do teu trono, diante do teu trono eu me prostrarei, com todo o meu ser sempre te direi. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o rei, o meu salvador. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o rei, o meu provedor. Por isso canto, danço para o meu Senhor, exalto, adoro, Ele é meu salvador. Por isso canto, danço para o meu Senhor, exalto, adoro, Ele é meu salvador. Santo é o rei, o meu salvador, Santo é o rei, o meu salvador. Ele é santo, Ele é santo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo